NÓS, TEMOS, OU, CARTHITO! O CUSSETA PEGOU O PIKACHU! Puta que o pariu, e bem-vindo ao novo CARTHITO! Ah, ele já tá me seguindo como um lindo mascotinho! Você pode perder o seu ombro, não pode não? Oh, just one more tank! Eu quero colocar! Eu sou como a Luisa Mel, né? Os animais todos querem me acompanhar! Uh! Now that you are to choffro! Você tá lendo o que ele tá falando? Porque eu tô reparando mais nas cores! Nas cores? Ele vai te dar uma Pokéagenda igualzinho no Game Boy mesmo! Ai, que legal! Obrigado! O que é isso, professor? Isso é uma Pokéagenda, caralho! Não me interrompa! Sou nosso Pokédex! CUSSETA, cala sua boca! Você caga e mija pelo mesmo orifício! Você não tem direito de falar mais nada! É! Virou um grande... Canelinha e cUSSETA! Eu quero que vocês levem isso! É uma tecnologia muito avançada! Tomem cuidado! Ai, ok! Vou fazer o possível! É invisível! E você não vai ganhar nada! Você é um cusão! Ele só volta! Tá maluco? Eu não tinha nada! Você deu milho pros pombos! Eu sou o professor Pokémon, meu! Full mod! Será que lá? Olha só! Outras utilidades para os Pokémons no mundo dos Pokémons que não sejam só fazer rinha com eles! Os caras devem cheirar a fumaça de Koffing! BP veneno de Ekans! Caraca! Será que eles... Cheirar Grimer e Muk? Não, acho que não! Porque eles são pastosos! Mas ó! Vamos fazer essa lista! Você acha que eles fumariam Odish? Acho que não! Porque o Odish seria tipo um rabanete! Odish é uma beterraba, né? É! Mas você acha que os veganos no mundo do Pokémon comem Odish? Os veganos morrem de fome! Eles não existem! Dá pra você falar com o Eevee? Nossa! Ele é um X-Men! Ele entra pelo meu períneo! Porque você pode ver que ele entra pela cabeça do pau do meu menino! Viu? Que loucura! Ele tá só vivendo! O que que é isso? Ops! Você abriu um menusaço aí, hein? Party! Olha aqui! Puta merda! Minha Pokédex! Vamos dar uma olhada? Caralho! Uh! Lindo! Por que que ele faz esse bar... Calma aí! Ele não tem sexo! O que que é isso? Olha lá! O que? Ele é masculino e feminino! Caraca! Que legal! Como assim? Mas esse não é o seu, né? Ele é... Ele é... Ah, é! Pode ser! Ele tem os dois! Ele é mafrodita? Como que eu saio? Tá! Sai! Vimos a Pokédex! Vamos vazar? Vamos nos aventurar? Vai se aventurar! Agora o Canela... Enfim! Eles devem comer Magikarp, né? A jornada do Canela começa... É! Eles comem Magikarp! Eles comem... Dudo! E Dodril! Eles comem? Mostra esse desenho! É tipo uma... Uma avestruz, né? Carne de avestruz! É gourmet! Aqueles... Aqueles coelhos, sabe? Aqueles Pokémon que é coelho... Já era! É verdade! Será que eles encontram Ratatá na coca? Tipo... Bombou no jornal local! No outro de Pikachu o Ratatá é bem um rato mesmo, né? A cena que ele aparece andando no cenário... É um rato! Você e o LS Jack parecem ser bons um para o outro! Ah, eu sempre soube! Que delícia, gente! Os Tauros e aquele outro que é um boi... O Mewtank também! Porra, eles devem secar a fonte do Mewtank, né? Tem franguinho? Tem algum Pokémon que é um franguinho? Pokémon que é um franguinho... Pokémon que é... Perguntas... Existenciais! Ah, sim, né? Que eles aparecem! Eu acho que nesse jogo ele aparece... Você vê eles andando! Jura? Eu acho que o mato não é igual no Game Boy! Isso é muito melhor! É... Dizem que é melhor mesmo! Só que... Não sei se vai aparecer agora... Anos que passaram e ele não consegue pular, né? Uma mureta de meio metro! Ah! Aqui, aqui, aqui! Ele veio te atacar! Michael Jackinson! Encontrei um Pidgey selvagem! Ah, é assim? Pega ele! Tá, peraí! Não é mais luta? Não, esse aí é mais Pokémon Golzeiro mesmo! Golzeiro! Você tem que colocar o Get Ready! Ah, tá! Aí, agora você chacoalha o controle! Yes! Pelo nariz! Eu sou muito bom nisso! O Eevee vai encher! O Eevee... O... O... Pidgey vai chegar com o nariz torto! Ah! É verdade! Peguei! Meu segundo Pokémon! Que banda ele vai ser! Que delícia! É macho! Bom, você quebrou a... Ah, e o Eevee é fêmea! O Eevee é fêmea! Eevee é fêmea! Você quebrou a tradição do Canela só ter Pokémon feminino! Oh, droga! Uau! Isso é tão legal! Será que eu posso colocar o nome dele? Acho que não, hein? Acho que pode! Ai, que delícia! Ah, não pode? Ah, que saco! Tantas possibilidades que acabaram de empurrá-los! Puta merda! Quantos? Eu não quero mais, não! Eu já peguei um, já é bastante! Sai pra lá! Só um... Um ratata! Olha, tô fazendo a festa, hein! Feio da puta! Ele tem cara de ser cookie, né? Um Pokémon que seria cookie ou um ratata! A evolução dele é cookie! Esse daí é a cara de quem tá vendo a mãe e os pais brincando! Ah, você acha que ele é o... É, os pais que são cookie! Ah... E ele pegou no flagra! Os pais são cookies ou é o pai transando com a mãe e ele pega? Calma, essa história foi muito... Pegou três pegando a mãe dele! Tá! E aí ele falou... Mamãe, o que o tio está fazendo com você? Estamos brincando, filho! Que loucura! Não questiona, porra! LS Jack agora é level 6! Nossa, eles evoluem por capturar! Agora ele canta Carla, carta e amanhã não se sabe! Caramba! São três músculos! Ele aprendeu ataque rápido! Uau! Você upa capturando então nesse jogo, é bem mais básico! Legal! Next! Ok! Vem pra festa! Ratata, vem pra festa! Vai lá pra cima, lá pra se achar o hospital! Apesar que o Ivi tá com a vida! Olha quem tá aqui! Caralho! É sempre os mesmo, né? Você acha que eu devo pegar? Devo, né? No comecinho já tem esse e aí já... É! Sempre pegar um diferente! Pegar um Bellsprout, vai! Get it ready! O Boquetop, lembra? Era o nome dele no outro, o Boquetop! Acho que ele não vai ficar não! Joguei e tocou o meu cu! Ele foi humilde e ficou... Pois é! Já estamos formando a banda LS Jack toda aqui! Temos o vocalista que fez... A Boquetop voltou! Aí! O vocalista que fez a... A... A lipospiração que deu ruim no cérebro! Você manja, né? Isso é verdade? É verdade! Caramba! Você sabia? Não! O vocalista do LS Jack, na época de ouro, assim, na banda, que a banda estava bombando, ele falou que quer fazer uma lipospiração! Deu ruim lá na cirurgia e ele ficou um tempo sem oxigenação no cérebro, daí meio que bugou! Bugou! Bugou pra sempre! Ele sobreviveu, mas deu uns bugados! Puta vida! Não, isso eu não sabia! Mas tá vivo! É isso que importa! Tá com saúde! Só tá meio bugado, só! Às vezes faz umas telas azul, mas tudo bem! Todo mundo é assim, né? Por que que você tretou com o Ratatá? Ah, eu não queria ter vindo pra cá! Eu não vi que ele tava! Vou correr! Eu não ligo pra você! Isso aí tem uns 30 Ratatá no seu menu! É! Eu não ligo pro Ratatá! Eu quero sempre pegar um diferente! O que que o Yves tá... Oi, amiguinho! Você conhece Neverland? Ai, você é um querido! Cadê o Yves? Cadê meu Lapras? Ah, ele veio aí! Será que tem um aqui? Entra no centro Pokémon ali! Quero brincar também! Caralho! Você é um idoso muito estranho! Não! Vai no centro Pokémon! Desculpa! Eu me distraio com idosos! Olha! Me dá uma chance de conversar com você! Calma, agora eu não sei onde você tem que conversar agora! Porque eu nunca joguei esse jogo! Mardita gordinha fofa! Aí outro idoso aí! Como é que tá? Esse é maneiro! Esse é Ivo! Esse aqui é bicheiro! Ele é do mal! Esse aqui faz jogo do bicho! O jogo do bicho no mundo do Pokémon é com os Pokémons, né? Pô, tu jogou no Koffing hoje? Ah! Ah não! Hoje eu joguei na Ekans! Caralho, você tem que falar em algum lugar! Essa machine... Não! Ela parece um Samsung quando dá pau! Ela não faz barulho igual o Eve! Ela não fala! Aí ó! LS Jacks, filho! Calma e relaxado! Ok! Ué! Eu não sei brincar! Eu não sei brincar! Se você fizer uma tatuagem escrito, LS Jacks, take it easy! Mas tem que ser no peito assim! Do começo... De um ombro a ombro! A gente chama você pra gravar um cartito com a gente! Caramba, não dá ideia! Mais um cartito só! Por uma tatuagem que vai ficar na sua vida inteira! E se você morar muito longe? Não! Tem que morar perto da gente! Você vai custear a sua vinda pra cá! Você tem que ser legal também! É! Se você for chato... Bom, se a pessoa fez... Não! 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 Se a pessoa fez a tatuagem, LS Jacks, pode ser que a pessoa seja uma psicopata! Pode ser! Pensando bem, não faz não! Oh! Não! Será que eles vão se apresentar? Fazer aquele showzinho deles? Ah! Insuportável de sempre! Fala com eles! Eu vou falar! Eles vão brigar, provavelmente! Deixa eu ver! Deixa eu reparar uma coisa! O Jesse tem um cuzão gostoso, hein! O Jesse! É o James! Foi errado! Você tá fazendo... Isso vai incomodar outra pessoa! Elas estão te ignorando! Porque você não... Mentira! O Miaw fala! É! Não! Isso aqui está errado! Que pequenininho! O que você quer? Você não pode passar daqui agora! Quem que você pensa que você é sua vagabunda? Eu vou acabar com a sua carreira! Que merda! Pra onde que eu tenho que ir? Eu queria jogar junto! Aí acho que não é não! Route 2-2 Aí é lugar pra ir pra... Pra Elite 4! Uh! Será que eu consigo? É o final! É o final! Eu quero só capturar mais um Pokémon nesse episódio! Diferente! E depois eu te dou o controle pra você brincar! Aqui! Um Spiro! Um Spiro! Explende, irmãozinho! Encontrei o... Everson Zoine na festa! Mas ele falou com você? Falou! Ele falou... É isso aí mesmo, carai! Encontrei ele e o Alec! Eu postei... Você viu minha foto com o Alec? Acho que eu vi! Eu postei minha foto do Alec no status do WhatsApp! Uma foto dessa merece ser bem espalhada por todos os cantos do Brasil! Toda vez que eu pego um, os outros aumentam, né? Mas o Zoio, ele sabe que você... Acho que ele não me conhece! Eu acho que ele perde a memória a cada seis minutos igual a Dori! De tanta coisa que ele já fez! No final da festa ele te cumprimentou de novo, achando que você era outra pessoa! É! Ele falou... É você, eu, o Matthew McConaughey! E é isso, pessoal! Até o próximo episódio com o Wilson jogando! Alegria!